Amada Fuma, esse vídeo vou publicar. O primeiro vídeo que eu mandei para ti era para ti. Se você publicou, o assunto é seu. Estou a ver que parece que estás a distrair, não está a ter humildade da tua parte, porque sabe que tudo que eu disse sobre ti é verdade. Mas continua com a tua arrogância porque isso terá seu preço. Estou a ver muita coisa circulando nos jornais, até entendi em algum momento que é uma forma de ganhar pão deles. Quando a notícia é fresca e interessa a todo mundo, é sempre bom as pessoas tirarem o proveito disso. Mas é melhor em ganharem tempo, acelerarem o processo no tribunal, porque eu também quero esses cinco milhões que você propôs ali, porque você vai perder esse processo e eu vou ganhar. Eu quero esses cinco milhões, porque tudo que eu disse de ti é verdade. Irei com o teu irmão como testemunha no tribunal, da tua difamação, irei com vários jornais, estou a dizer os instrumentos, para te deixar bem limpo, antecipados dos meus vídeos, tudo que falavam do teu mau nome. E vai ver onde que eu te defamei. Eu não tenho nenhum prazer. E diz que eu pedi perdão, porque eu fiz vídeo por inveja. Ter inveja de quê? Eu não tenho inveja de malfeitores. Eu não tenho inveja dos escarnecedores. Nem sento na mesa dos escarnecedores, pode ter certeza. Quando você estava sentado naquele barco, eu vim sentar aí. Eu vim sentar. Ou vim dizer para eles organizarem o assunto lá na sala. Estou feliz quando você disse que renunciou o teu nome, a tua entrada na lista. Então, pelo menos algo te pesou, está indo um bom caminho. Por saber que de facto o que eu disse sobre ti é verdade. Quando você escreve na carta, diz aqui, eu que renunciei a minha saída da lista por difamação. Não. Pelo menos alguma coisa, estou a ver que a oração está a surtir efeito. Reconheceste que você teve um voto. Então, não tinha como estar ali. Viu que todas as tuas defesas não saíram. E é muito bom. Embora eu tenha ouvido que a comissão plica que tirou. Então, como ouvi e você escreveu no jornal, então eu vou acertar na tua palavra. Que você renunciou porque reconheceu que teve um voto. Está aí de parabéns. Parabéns. Vai reconhecendo outros eros seus. Isso vai te levar para outro nível. Não é? Há muita gente para teu conhecimento. De tanta gente que você lhes fez mal. Que estão disponível em ir ao tribunal para irem testemunhar contra ti. E para também aproveitar-se desse momento para tirar aquilo que é deles. Então, acelera porque os 5 milhões a mim me interessa. Não perca todo o tempo nos jornais. Eu estou em Gaza aqui. Já teria saído há muito tempo. Mas como eu não quero perder essa oportunidade de ir ao tribunal. E eu quero até que você saiba mais. Eu não tenho problema de ser chamado. Muita gente, às vezes, entende mal. Ser convocado no tribunal. Até Jesus foi chamado no tribunal. O tribunal não é para me ter medo. Se eu disse que estava consciente. Não estou inconsciente. Todas as palavras que eu disse, eu vou voltar a repetir lá. Só que acrescentaste alguns vídeos que não eram seus. Estou a dizer agora. O primeiro vídeo não era seu. Mas foi através daquele vídeo que eu fiz um vídeo direcionado para ti. Quando você me pediu para remover. Então, fica sossegado. Acelera. Diga a todos os advogados que você mandou. Para ir acelerar o processo na procadoria. Provincial. E eu também estou interessado nos 5 milhões. Se fosse por questão de difamação só sem dinheiro. Eu não precisaria de ir com os advogados para lá. Mas irei com os advogados. Porque está lá em causa os 5 milhões. Então, não sei como é que se negocia. Para tirarmos esse dinheiro. Então, eu preciso desse dinheiro. Os 5 milhões. Então, vou contactar vários advogados de operácia. Para irmos tratar esse assunto. Por isso, estou a pedir a acelerar esse processo. Mas, põe ter certeza que esse processo de difamação está comprovado. Eu vou trazer todas as provas contra ti. E você traga tudo o que você acha que eu acrescentei. Que Deus possa trazer a justiça. E ainda continuar a trazer tudo o que é sujo sobre ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.